Mas existe um jeito de você não cair no conto, que é você imediatamente não aceitar uma proposta naquele momento, você parar e pensar, porque sempre esses caras que vão dar o golpe, o cara ele quer uma resposta imediata, ele quer que você resolva naquele momento, que é o golpista, e ele empilha o golpe, aconteceu isso comigo, e eu vou contar essa história, provavelmente muitas pessoas já passaram por isso também, eu estava no estacionamento de um supermercado, vai vendo que loucura, mas você pela ganância, pelo gatilho da escassez, por aquilo você resolver, e olha que eu estudo essa porra há décadas, aí o cara, e era um portuguesinho, oh por favor, e era português mesmo, e eu tenho descendência portuguesa, já criei uma simpatia ali, ou seja, o rito da mensagem, ele por favor, pode vir aqui me ajudar, eu falei, porque o senhor precisa, não, eu estou aqui no Brasil, eu vou partir agora para Portugal, mas eu fiz uma feira aqui no Anhembi, eu estou com umas jaquetas de couro, e eu gostaria de vender essas jaquetas, o cara me abre o porta-mala, cara, cheio de jaqueta, na minha cabeça tá, cara, isso é golpe, mas o meu outro lado era tipo assim, coitado do português, mas quanto que é, aí o cara é de 3 mil por 500 reais, eu falei, cara, não é possível, não, eu não quero, aí ele, não, eu dou isso aqui também da sua esposa por mais 100 reais, ah não, daqui a pouco eu vou, era perfume, cara, era perfume, era carteira, era um monte de coisa, tudo, aí eu falei assim, só não tinha nota, é, aí eu falei assim, aí eu fiz as contas, eu falei, cara, mesmo se for golpe, e for uma história, tá valendo a pena, aí vai vendo, tirei o meu cartão, e ele tinha uma máquina de cartão, aí eu falei, tava pra voltar pra Portugal, aí eu olhei pra aquela máquina, eu falei assim, tá, aí fez isso, eu tomei o seu ensinamento, eu falei, cara, bloqueia, sai de perto, mas sai correndo, eu falei pra ele assim, amigão, dá um tempo, sai correndo, e liguei pro amigo meu, cara, eu tô entrando num golpe, eu tô entrando num golpe, não é possível, ele falou, você não comprou, né, eu falei, não, ele falou, cara, isso daí é mó velho, existe há muito tempo, eu falei, eu sabia que era um golpe, mas um lado meu, humano, queria, queria ajudar o cara, então, quando a mulher entra num relacionamento abusivo, ou quando você cai num golpe, você tem aquele lado de, e se for verdade, é igual quando você tá lá na, no Airbnb, aí o pessoal fala assim, cinco pessoas estão olhando essa oferta, e só resta um quarto, você sabe que é mentira, mas você fica ali, cara, e agora, e agora, você sabe que é mentira, vou fechar, dá um gatilho, você sabe que é mentira, você fica, e aí, e isso tem não só em coisas materiais, mas de relacionamento, isso que é pior, mas você sabe que o mundo precisa do trouxa, claro, e também, se não a roda não gira, e tem o negócio do cara querer ganhar vantagem, não, 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 é muito necessário para o equilíbrio, tudo na vida é equilíbrio, a natureza é equilíbrio, os mercados financeiros, os mercados financeiros, tudo na vida, a gente tem que ter os espertos e os trouxas, aqui tem muito esperto em Brasília, eles dominaram aquilo lá, continua o resto, o resto do Brasil são os trouxas, se você inverter isso, quebra o sistema, então, é necessário o cara ser trouxa. Então, mas vamos lá, isso você está falando numa situação econômica, agora, num relacionamento, isso eu não acho legal, que tenha o lado trouxa, entendeu? Ser manipulado. Que a pessoa vai ser manipulado, porque existem muitos narcisistas, muitos psicólogos. Que ferram com a vida, que ferram com a vida, e tratam as pessoas como ativos de laboratório, então, quando você percebe que você está sendo lidibriada, e outra, eles usam a hipnose conversacional, ele te pega de uma maneira que sempre vai relembrar os bons momentos, faz até o famoso, eu não gosto de usar termos em inglês, mas é o gaslighting, sabe o que é gaslighting? É o drama de migué, é tipo assim, chega aí e fala assim, não, peraí, você não estava com, naquele dia lá, você falou alto, você vestiu um vestido que não era legal, você fala, cara, será que eu falei alto mesmo naquela festa? Será que eu realmente estava com um vestido? Então, ela vai reconstruindo o que aconteceu, pela paranoia dele, e de tanto ele falar, você fala, cara, eu acho que eu que sou a vagabunda, então ele merece me bater, ele merece me trair. Mas, nesse ponto, Sam e Dana, ele acha que o casamento você tem que fazer tipo um cato, você tem que ser uma entrevista, uma entrevista para ver se dá certo. Não, mas você não contrata. As probabilidades. No mínimo, cara. Eu já pensei, um currículo. Porque quando você vai casar com alguém, você vai casar com quem você ama. Sim. Não é? Naquele momento. Não, você fala, eu amo essa pessoa, eu vou casar com ela. E tem que ser o oposto, você tem que casar com quem ama você. Sim. Porque aí dá certo. Quem ama você, vai cuidar de você. Mas o amor... E ama os seus defeitos também, o pacote todo, né? O ser humano, ele é tão vaidoso que ele fala, eu amo essa pessoa, casarei com ela. Ah, mas tem alguns defeitos. Não, deixa comigo. Eu vou arrumar. Eu vou arrumar essa pessoa, porque eu sou fodão. Ou faz teste, você arruma nada. Emilio, faz teste. É legal fazer teste. O Albenta comprou ali. Porque, na dúvida, eu falo isso para... Eu tenho esse meu curso da semana que vem, que é gratuito. Nãovintaprami.com.br. Eu falo assim, testa, pesquisa. Pesquisa o passado dessa pessoa. Normalmente, o golpista, ele não deixa rastros. Ele não tem rede social. Quando tem, é falsa. Uma que é muito legal, porque os caras gostam muito de falar assim, nossa, eu tinha... Puta, você é linda, maravilhosa, blá, blá, blá. E convida para jantar. Aí chega ele e fala assim, puxa. Esqueci. Esqueci minha carteira, Adriles. Eu falo assim, dá uma de louca. Fala assim, nossa, eu também. E agora? Vai chamar o Uber para pegar a carteira em casa, joga para o colo do cara de novo. O golpista do Tinder, sabe aquele... Ele fazia isso. Olha, agora eu preciso de grana. Morgadão. Cara, pede para o seu pai, pede para o seu irmão, pede para o seu amigo, vai pedir para mim, que você está saindo comigo as primeiras vezes. E a mulherada, para ficar legal na fita, aí tá, então eu vou prestar meu cartão. Você quer se enganar?